Iniciando os trabalhos da tarde, na condição de palestrante e falando sobre a disciplina da parte geral dos recursos, tenho o prazer de apresentar um amigo de longa data, um juiz co-formador da minha função de magistrado ainda na longínqua comarca de Paranavaí, o doutor Oswaldo Canella Jr. O doutor Oswaldo Canella Jr. é doutor em processo civil pela Universidade de São Paulo, ele é professor da Escola da Maestratura do Paraná em inúmeros núcleos, proferindo palestras e aulas regulares, é juiz de direito no estado do Paraná, professor de pós-graduação da PUC, da EMAP, da FEMPAR, da EMATRA, do professor Luiz Carlos e do curso LFG. Poderia me estender no currículo, tanto formal quanto informal, desse grande amigo professor, mas passo diretamente a palavra a ele, porque os nossos trabalhos são extensos e gratificantes nesta tarde. Agradeço a apresentação do professor Abelar, professor e amigo Abelar, amigo de longuíssima data, e é uma honra, uma alegria muito grande estar aqui, ladeando nesta conversa, que hoje a pretensão maior aqui, na verdade, é examinar os desdobramentos práticos destas possíveis alterações. É claro, isso tem que ficar claro, porque este anteprojeto tem sofrido inúmeras alterações, uma delas eu vou comentar aqui com os senhores e com as senhoras. Então, na verdade, ele está um pouco plástico, um pouco mutante ainda, este anteprojeto. Mas eu vou começar, então, a tratar sobre o tema recursos. Alguém vai perguntar assim, mas, escuta, a parte geral de recursos vai ter um impacto muito grande? Será que eu vou precisar aí me atualizar? São novos princípios recursosais, novos pressupostos relativos aos recursos, a parte geral? Será que eu tenho que me preocupar com isso? E a resposta é não. Porque, na verdade, o arcabouço do anteprojeto preserve muito a sistemática atual, inclusive está lastreada em precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Até o professor Rodrigo, que ressaltou várias vezes, em números precedentes, isso se aplica também à parte geral de recursos. Eu vou destacar aqui, de forma breve, alguns pontos que me chamaram a atenção. Mas, antes, eu gostaria de lembrar que, em termos de recursos, o sistema recursal brasileiro sempre foi acusado como sendo o grande vilão da ineficácia dos provimentos jurisdicionais. Ou seja, os recursos, por terem a possibilidade da aplicação de um efeito suspensivo, impedem, de forma genérica, a eficácia executória imediata dos julgamentos. Então, a pergunta que se faz é o seguinte, mas esse anteprojeto muda alguma coisa a respeito desse assunto? Muda alguma coisa a respeito desse assunto? Nós vamos ver que a versão anterior do Senado Federal, a meu ver, propunha uma solução muito mais radical. E vinha dentro de uma lógica desse sistema do novo anteprojeto, que é a seguinte. Um corte principiológico de natureza constitucional aplicado ao processo. Então, o processo não pode mais ser pensado, nenhuma regra processual pode ser pensada, desvinculada dos parâmetros constitucionais. Esse é o primeiro corte. E isso daí é importante, porque esses princípios constitucionais vão garantir uma coesão do sistema, uma simetria desse sistema. O segundo pressuposto dessa nova sistemática é a existência de uma tendência à estabilização da jurisprudência, o que tem sido chamado de precedentes. Esses precedentes, eles abrem uma similitude com o processo da common law e levam em consideração o terceiro ponto. Então, veja, o primeiro ponto, princípios constitucionais do processo, que dão coesão ao sistema. Segundo, valorização dos precedentes, que inclusive é um comando que nós temos na Constituição Federal, a criação do recurso extraordinário, recurso especial, dizem muito bem da necessidade dessa harmonização de entendimentos. Mas, esta aproximação, ela só ocorreria em tese se os poderes do juiz de primeiro grau fossem implementados sobremaneiro. De onde é que esses poderes do juiz seriam implementados sobremaneiro? Olha, no campo dos recursos, seria implementado dando-se possibilidade de eficácia executória imediata às sentenças dos juízes. Então, a partir do momento em que todas as sentenças dos juízes, como regras, tivessem eficácia executória imediata, nós teríamos o prestigiamento do primeiro grau. E a via recursal, é claro, seria uma via de exceção, que poderia levar à suspensão desse efeito de imediata executoriedade. Mas nós vamos ver que este anteprojeto, da forma como está agora, adotou apenas parcialmente esses três vetores, afastando a executoriedade imediata da sentença prolatada pelo juiz. Então, nós vamos ter um sistema, segundo esse parâmetro aqui, que se baseia no reforço dos precedentes jurisprudenciais, quer dizer, praticamente vai compelir o juiz a seguir o posicionamento dos tribunais superiores. E até a indagação que se fala, qual seria a consequência para o juiz que não fundamentar as suas decisões, as suas sentenças, nos arestos dos tribunais superiores? A primeira seria a possível discussão sobre nulidade desse julgamento, o que vai levar ao congestionamento dos tribunais nesse sentido, porque toda e qualquer decisão agora vai ter que ser valorada sobre esse viés. E, em segundo lugar, os magistrados, eles estarão adestritos a seguirem um posicionamento que se petrifica. Como assim? É que, no âmbito dos recursos, o que se está adotando aqui, o pressuposto que se adota aqui, pela comissão, e agora pelas várias emendas, é de que a jurisprudência é sempre correta. Como se, toda vez que os tribunais superiores se manifestassem sobre determinado assunto, essas decisões fossem juridicamente as melhores. Mas, essa não é a afirmação que nós podemos dizer como exata, porque nós sabemos que a jurisprudência ora se cristaliza e ora se altera. Nós temos inúmeras hipóteses em que jurisprudências já assentadas, chamadas predominantes, foram alteradas por outras decisões. Então, veja, nós estamos chegando a um pressuposto de que, se critica o atual sistema, inclusive o sistema recursal, porque esse sistema engessa o poder judiciário e a eficácia das decisões. Mas, ao mesmo tempo, o que se está adotando é a pretrificação da jurisprudência já existente, que faz parte desse sistema que nós temos hoje. Então, no meu modo de ver, nós temos que tomar muito cuidado na avaliação dessas alterações, especificamente no impacto disso, para modificação do direito, ou soluções que sejam realmente plausíveis. Bom, assim dizendo, eu quero fazer uma primeira observação aqui. Essa primeira observação é de que, todas as vezes que nós estivermos falando em modificações do processo em âmbito recursal, nós temos que levar em consideração que, hoje, nós trabalhamos com sistema híbrido, ou seja, físico e digital. Então, é claro que nós podemos até achar que as soluções serão idênticas, mas as soluções, elas nem sempre serão idênticas, porque uma série de atos que são praticados hoje no meio físico, não mais serão praticados no meio digital. E tem mais. O que nós temos observado é que, por exemplo, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, ele, em muitos casos, tem consultado pró-júdicos, processos eletrônicos, e, por exemplo, verificado de ofício, se o juiz, por exemplo, já prolatou uma sentença durante o curso do julgamento do agravo. E, se detecta o julgamento, declara isso de ofício e declara também a perda de objeto do recurso. Isso significa o quê? Isso significa que nós temos que ter uma atenção especial voltada para a sistemática do processo digital. Tanto o agravo, quanto a apelação, e todos os aspectos que dizem respeito ao processamento dos recursos, isso agora tem que ter um viés específico na análise do processo digital. Em linhas gerais, a parte geral dos recursos, ela não sofreu uma alteração significativa. As maiores alterações, elas vêm com a parte especial, ou seja, com os recursos em espécie, que serão objeto de análise pelo professor Rodrigo. Mas, aqui, nós já vamos dizendo o seguinte, o princípio da taxatividade, ele permanece, é claro, só serão recursos aqueles que forem previstos em lei federal. E, nessa atuada, foram suprimidos o agravo retido, em boa hora, porque esse agravo retido realmente não tinha muito sentido prático, e os embargos infringentes. A infringência terá um processamento diferente, mas os embargos infringentes como recurso têm uma nova ótica. Foram criados o agravo interno, que também não é nenhuma novidade, e o agravo de admissão, que também não é outra novidade, porque é um expediente processual utilizado para destrancamento do especial e extraordinário. A remessa necessária foi mantida. Passo a analisar, então, agora, os pontos da parte geral que me chamaram a atenção. Primeiro, a contagem dos prazos. Em linhas gerais, o novo texto estabelece o prazo genérico de 15 dias, tanto para a interposição, quanto para a apresentação de resposta aos recursos. A única exceção existente, segundo o sistema, serão os embargos de declaração que permanecem com o perfil de prazo de 5 dias. É importante observar que, na contagem do prazo recursal, agora, nós temos que utilizar a metodologia do artigo 212, se aprovada esse projeto, que diz que os prazos serão contados em dias úteis. Dias úteis. Isso modifica bastante o panorama. E, mais ainda, eu chamo a atenção aqui para aqueles que trabalham hoje com o PROJUDE. O PROJUDE, que é o nosso sistema central adotado pelo Tribunal de Justiça como processo eletrônico, mas já recebi notícia agora de que o PJE provavelmente deverá ser adotado em nível nacional, também modifica, mais uma vez, o nosso panorama aqui no estado do Paraná. Mas, de qualquer forma, o PROJUDE não tem essa contagem de prazo interrompida. Ele conta os prazos de forma completa. Então, é como se ele examinasse um calendário e seguisse direto. Então, na verdade, o juiz tem que tomar essa especial atenção, porque se passa esse anteprojeto, uma das mudanças mais importantes hoje para as partes, para os juízes, para os magistrados, é a adoção de uma contagem de calendário e dias úteis dentro do próprio sistema. Isso nós não temos atualmente. Segundo ponto que eu gostaria de tocar. Eu disse para os senhores e para as senhoras, a minha impressão na leitura desses artigos, é de que o legislador poderia ter ido muito mais longe. Ele poderia ter ido muito mais longe. Por quê? Bom, em matéria de efeitos recursais, os efeitos estão praticamente mantidos. Aquilo que nós estudamos em teoria geral dos recursos será praticamente mantido. O efeito regressivo da apelação agravo, o efeito translativo. Nesse passo, o efeito translativo, no âmbito do recurso, no âmbito recursal, deve assumir um paralelismo com procedimento na primeira fase de conhecimento. Ou seja, todas as vezes que o tribunal se vir diante da possibilidade do reconhecimento de ofício de uma matéria que possa levar a um prejuízo, ao patrimônio jurídico da parte, deverá dar, estabelecer o contraditório, ou seja, a dialética no processo, antes de proceder ao acolhimento ou exame desse efeito translativo. Ou seja, o reconhecimento de matérias de ofício. Mas é claro que a abertura do contraditório, nesse caso, em âmbito recursal, pressupõe que esta questão de ordem pública já não tenha sido veiculada na fase recursal. Então, deve ser um elemento ou uma matéria ou uma objeção propriamente dita que ninguém tenha abordado, seja na fase de conhecimento, seja na fase de recurso. Nesse caso, será necessária a abertura de um contraditório antes da apreciação dessa matéria de ofício. Mas, de todos os efeitos, eu acho que aquele que trará a maior crise de interpretação será o efeito suspensivo. O efeito suspensivo em ambas as suas visões do ponto de vista doutrinário. Como assim, ambas as suas visões? É que nós temos duas análises de efeito suspensivo. O primeiro efeito suspensivo, ou a espécie de efeito suspensivo que nós conhecemos, é aquela decorrente da interposição de um recurso que impede a execução imediata do julgado. Esse é o efeito suspensivo que nós conhecemos genericamente. O outro efeito suspensivo que nós conhecemos, que se aplica a qualquer recurso indistintamente, inclusive era aplicado aos embargos de declaração, é o efeito suspensivo decorrente do elastério ou do período necessário para o trânsito em julgado de qualquer decisão. Então, isso impediria, por exemplo, que entre a prolação da sentença e a interposição do recurso, nós pudéssemos executar provisoriamente uma sentença. Por quê? Porque há um efeito suspensivo genérico que leva em consideração a existência ou a necessidade de um trânsito em julgado para que haja eficácia executória imediata. Este efeito suspensivo é diferente do efeito suspensivo inerente aos recursos. A doutrina deixa isso bem claro. Bom, muito bem. O anterior modelo adotado no Senado Federal previa que a apelação não tinha como regra geral o efeito suspensivo e, portanto, permitia a execução imediata das sentenças em geral. E o modelo ou sistema adotado é que o juiz ou o relator, nos casos concretos, é que iria verificar se, dentro do perículo em mora, no perigo da demora de prestação judicial, ou aquela imidência de dano irreparável e difícil de reparação, aquele determinado recurso teria que ter ou não efeito suspensivo. Mas o que aconteceu? Muitos discutiram a respeito desse assunto, dizendo-se, em primeiro lugar, que isso elevaria, sobremaneiro, os poderes do juiz de primeiro grau. Primeiro caso. Isso aí, então, perderia o controle sobre a jurisdição do primeiro grau. Por outro lado, esta sistemática, porque exige uma apreciação pontual de cada caso para a aplicação ou não do efeito suspensivo recursal, ela levaria a um sem número de decisões interlocutórias que ou teria que ser adaptado ao regime do agravo, que agora o agravo é clausular, ou então nós teríamos uma situação na qual nós iríamos restabelecer o mandado de segurança como via impugnativa genérica para esse tipo de decisão. Seja como for, prevaleceu o posicionamento do deputado Paulo Teixeira restaurando-se, como regra geral, o efeito suspensivo da apelação. É isso que consta no artigo 1025. Então, veja, hoje esse efeito suspensivo está restaurado. Isso está sofrendo uma crítica muito grande da doutrina, porque o que se diz é que os grandes ordenamentos, os ordenamentos mais evoluídos hoje, não adotam mais essa regra de efeito geral de suspensividade na apelação. Se prestigia o julgamento de primeiro grau. E que isso, na verdade, seria um retrocesso. Mas veja que isso retornou à nossa coabitação. Mas qual seria o problema disso? O problema disso é que, veja, todas as vezes que o legislador insere um dispositivo novo, um dispositivo diferente no Código de Processo Civil, veja, não se pode imaginar que o entendimento que todos terão após a vigência desse dispositivo será o mesmo. Qualquer dispositivo altera a sistemática, ou seja, o entendimento lógico que você tem da coerência do sistema. Então, veja, em princípio, o anteprojeto previa concentração principiológica constitucional, segundo, precedentes ao fortalecimento dos presidências jurisdicionais e terceiro, o fortalecimento das decisões em primeiro grau de jurisdição. Como reflexo disso, veja o que dispõe o artigo 1008 do anteprojeto. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Bom, primeiro, eu gostaria de fazer uma pequena crítica essa redação. Os recursos não impedem a eficácia da decisão. Mas o que é que não impede a eficácia da decisão? A existência do recurso por si só? Ou a interposição do recurso é que irá, eventualmente, proceder à suspensão da eficácia daquela decisão? Então, isso não ficou claro. Para começar, isso não ficou claro. E como eu disse para a senhora e para a senhora, nós temos uma dicotomia que já tinha sido vencida há muito tempo, já no plano da teoria geral dos recursos, de que deve-se aguardar o trânsito em julgado numa decisão, numa sentença que poderia ser impugnada via apelação, na qual houvesse efeito suspensivo previsto na legislação. Então, agora, o legislador diz que a regra geral é de que os recursos não impedem essa eficácia. Mas também não esclarece a partir de que momento essa eficácia suspensa. Então, isso traz já uma pequena quebra, uma pequena dificuldade de interpretação. É claro que, a prevalecer esse sistema, nós temos que entender que, com o grano Salles, nós vamos fazer a mesma interpretação que fazíamos antes. Ou seja, nós não podemos aplicar na intensidade o 1008 para pretender, por exemplo, que entre o recebimento do recurso pelo relator e a aprovação, publicação da sentença, fosse possível já um cumprimento de sentença provisório. Isso aí não é possível. Essa interpretação, ela seria totalmente fora de... Ela não teria um padrão sistemático, uma coerência dentro daquilo que foi estabelecido ao se restaurar o efeito suspensivo. Então, não dá para ter essa interpretação, embora isso possa ser cogitado. Veja, o artigo 1039, ainda nessa linha, descreve que os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo. Nós sabíamos, claro, que os embargos de declaração possuíam sempre, como possuíam, o efeito interruptivo. O efeito suspensivo, como diz a doutrina, é exatamente esse efeito suspensivo genérico a qualquer recurso que não se executa uma sentença que ainda não transitou em julgado se há a possibilidade da interpoção de um recurso com efeito suspensivo. Seria essa a lógica. Então, nós vamos ter que perguntar o porquê dessa específica disposição e fazer um cotejo dessa disposição com o artigo 1008, que fala os recursos não impedem a eficácia da decisão. Nós temos que lembrar o seguinte, o legislador tem que tomar muito cuidado, principalmente os julgadores, operadores do direito, porque o processo, da forma como ele foi engendrado e a forma como se está sendo aqui propugnada, está exigindo muito dos magistrados. A cada momento no procedimento comum ordinário e durante o processamento recursal, podem aparecer N situações que chamem o juiz a novas decisões de cunho muito mais complexo. Eu vou só dar um exemplo aqui, para os senhores e para as senhoras, que é um exemplo que inclusive já está firmado na jurisprudência do STJ, que é a possibilidade do juiz examinar requerimento de antecipação de tutela depois da prolação da sentença. Então, veja, após a prolação de sentença, o juiz pode examinar o requerimento de antecipação de tutela. Ele poderia fazer isso em embargos e declaração, desde que ele tenha se omitido sobre o assunto, o que seria mais fácil de nós examinarmos, ou poderia se projetar sobre a matéria, caso a parte trouxesse algum elemento novo que o impulsionasse a reanálise daquela situação fática. seja o perículo imora, ou seja, por exemplo, a questão atinente ao excesso de defesa. Então, veja, nesse sentido, nessa fase que vai da interposição do recurso, ou da prolação de sentença, até a remessa do recurso ao tribunal, o juiz poderá estar tendo que apreciar questões da maior complexidade. E aí ele pode conceder a tutela antecipatória e o efeito suspensivo é afastado. Dessa decisão, é claro, caberá a grava de instrumento, mas, de qualquer forma, serão questões que serão constantemente reanimadas. Exatamente porque nós estamos diante de um preceptivo que diz que os recursos não impedem a eficácia da decisão prolatada. Outro aspecto que eu gostaria de chamar a atenção aqui é que, da forma como foi redigido o artigo 1008, parágrafo único, a praticamente qualquer recurso seria possível a concessão de efeito suspensivo. Então, mesmo nas hipóteses nas quais a apelação não tenha efeito suspensivo. Então, vemos, ó, parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Então, nós temos fúmulos boniúricos e perículo imora a serem examinados aí. Veja, é, no caso da apelação, se houver uma hipótese em que, efetivamente, não haja previsão de efeito suspensivo e, portanto, aquela sentença pode ser executada imediatamente, foi? Pode ser executada imediatamente, nós teremos a possibilidade da concessão de efeito suspensivo ao recurso extraordinário, ao recurso especial, inclusive ao recurso de agrado de admissão. Mas o que tem isso a ver? É que se o efeito suspensivo previsto no artigo 1008, parágrafo, no âmbito do tribunal, mesmo no âmbito do primeiro grau, for objeto de discussão do juízo, e o juízo rejeitar a existência desse perículo imóvel, isto, ou esse requerimento, ele pode ser reiterado em várias oportunidades aqui. Olha, a saber aqui, eu anotei aqui. Pelo juiz pro ator da sentença durante o período do processamento do recurso, artigo 1025, parágrafo 6º, deciso 1º, essa matéria pode ser rediscutida novamente pelo relator designado na apelação, nos embargos de declaração da apelação, no recurso extraordinário, no recurso especial e no agrado de admissão. Então, veja, o que está acontecendo com o sistema, no meu modo de ver, é que o sistema está permitindo, ao prestigiar essa contínua análise do juiz sobre pressupostos inerentes ao fumo, os boniúrios e o perículo imóvel, principalmente o perículo imóvel, em todas as fases do processo, está permitindo a criação de várias instâncias decisórias. E isso é muito problemático para os juízes. Por quê? Porque nós temos aqui um modelo de processo de primeiro mundo, que leva em consideração o quê? Que um juiz que tenha tempo e estrutura para fazer uma análise em cada momento processual de questões de maior complexidade. Acontece que essa não é a realidade. Nós temos hoje juízo, a média geral, a justiça em número diz que um juiz hoje, na média, está prolatando por ano 1.453 sentenças. Ou seja, basicamente, 120 processos são ajuizados por mês para esse magistrado, sem a necessária estrutura. Vocês imaginem o seguinte, o tempo todo, e prestigiando o novo Código de Processo Civil, a fundamentação que, além dos critérios de fundamentação que nós nunca tivemos nessa diretriz, a diretriz era jurisprudencialmente construída, ainda exige do juiz que consigne precedentes jurisdicionais de cortes superiores. Se ele não fizer isso, nós vamos discutir a validade da decisão, uma, o que pode levar à nulidade constante das decisões, principalmente das interlocutórias, porque, se é fato que o tribunal pode salvar várias decisões no âmbito da apelação, essa margem o legislador está dando, será que conseguirá fazer a mesma coisa no âmbito dos agravos? Ou será que as decisões interlocutórias com uma fundamentação pouco divorciada dos elementos, dos parâmetros do Código de Processo serão caçadas constantemente e renovados todos os impostos processuais? E mais isso, não é só nulidade. Veja que os magistrados, eu gostaria de chamar essa atenção. Quando você cria um dever no âmbito do Código de Processo Penal ou no Código de Processo Civil, do tipo, o juiz deverá fundamentar a sua decisão, artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal, este é um dever que é exigido do magistrado em nível administrativo. Além da nulidade, o magistrado pode ser, sim, processado administrativamente, se não observar o dever de fundamentação. isso aí está no Código de Ética da Magistratura Nacional. Ao criar novos parâmetros de fundamentação e estabelecer que o juiz obrigatoriamente deve fazer um estudo aprofundado das matérias de jurisprudência, não só as nulidades vão ser potencializadas, mas muito potencializadas, porque pode ser que o juiz entenda que naquele caso concreto, como diz o próprio código, naquele caso concreto, aquela jurisprudência não se aplica. Bom, mas aí ele não aplicou, aí o tribunal entendeu que isso aplicava. Anula a decisão? Quer dizer, haverá ou não supressão de instâncias? Então, veja, e o juiz ainda estará, além do volume enorme de trabalho, ainda estará preocupado que por uma, duas, três, quatro reiterações de ausência de implicação da jurisprudência superior ou mesmo dos critérios de fundamentação, ele poderá, esse fato poderá ser comunicado à Cogedoria Geral da Justiça, quando não ao Conselho Nacional de Justiça, e aí o juiz, então, terá que responder por condução do processo, por falta de fundamentação adequada nos termos do dever, dos deveres que foram instalados ou inaugurados no âmbito do Código Processo Civil. No meu modo de ver, a melhor interpretação nesse caso é a seguinte, nós devemos continuar aplicando a interpretação que o Superior Tribunal de Justiça dá à suficiência das decisões e relativizar esta exigência de aplicação absoluta de precedentes. Eu acho que quando o precedente está consagrado, quando isso foi declarado pelo próprio Superior Tribunal de Justiça, nós temos uma forma de focalizar isso. Então, essa jurisprudência dominante, quer dizer, equivocadamente consignada como dominante, corretamente deveria ser chamada predominante do Tribunal, dos Tribunais Superiores, do próprio Tribunal, ela deve ser focalizada, ela deve ser estabelecida e enunciada os claros para que o juiz não esteja sujeito eventualmente a esta situação constrangedora de eventualmente ter que responder a um órgão censor porque ele não aplicou uma jurisprudência de algum Tribunal. então, nessa perspectiva, eu creio que os juízes terão que ter muito cuidado com isso e eu acho que o futuro da aplicação do novo Código de Processo Civil está exatamente na criação de rotinas e os tribunais, eu acho que devem incentivar os juízes nesse sentido, inclusive o Conselho Nacional de Justiça para que as marcas processuais fiquem bem claras, seja na fase de conhecimento, seja na fase recursal, que fiquem bem claras as marcas nas quais o juiz tem que produzir uma cognição mais exauriante, uma cognição um pouco mais aprofundada para que ele não tenha que fazer isso o tempo todo, porque senão, nem com uma assessoria muito bem contratada, o juiz não terá condições de dar vazão a esses processos. Passo para o próximo tópico agora. O juízo de admissibilidade de primeiro grau, ele está extinto? Foi extinto o juízo de admissibilidade do primeiro grau de justiça? Olha, o artigo 1023, parágrafo 4º, ele diz assim, ele informa que o juiz determinará a remessa dos autos ao tribunal independentemente de juízo de admissibilidade. Está dizendo o seguinte, olha, processou o recurso, ele não recebe o recurso, ele já manda direto para o tribunal. É mais ou menos isso que eu acho que o legislador quer dizer. Não significa que essa será a interpretação que os processualistas irão dar a esta matéria. E, por outro lado, também, ele diz no artigo 1020 que o exame do preparo, que é matéria de ordem pública, será realizado pelo relator de forma que também isso escapa a análise do juiz de primeiro grau. Tudo bem. Então, veja, de uma forma bem simplista, nós poderíamos concluir, olha, mudou um dos pressupostos recursosais, ou seja, essa questão da admissibilidade, o duplo juízo de admissibilidade cai por terra genericamente, porque agora o juiz simplesmente processa o recurso e não projeta nenhum exame de admissibilidade ou não daquele recurso. muito bem. Agora, veja, o artigo 1023 diz que a apelação será dirigida ao juiz provator. Então, vamos pensar na seguinte questão prática. O juiz examina a apelação e diz que simplesmente o recurso é incabível. ou ele entende que é manifestamente intempestível. Minha pergunta é o seguinte, embora o legislador diga que ele irá encaminhar este recurso independentemente de apelação, independentemente de juízo de admissibilidade, a minha pergunta é, e se ele resolver fazer um juízo de admissibilidade? E se ele resolver fazer esse juízo de admissibilidade? Eles vão falar, não, mas a lei está clara, independentemente, mas ele fala independentemente de juízo de admissibilidade, mas não veda que o juiz faça esse exame de admissibilidade. E pode surgir uma situação na qual o juiz simplesmente negue seguimento. Pode estar errado, pode estar certo, não estou entrando nesse mérito, porque a ideia é examinar as consequências práticas do que vai acontecer no processo. Então, vamos dizer que o juiz reforma essa situação, ele simplesmente rejeite, não dê seguimento ao recurso. Qual o recurso cabível dessa decisão? Então, o sistema também não foi aperfeiçoado a esse nível. É possível, por exemplo, que se cogite da restauração de uma hipótese específica de agravo genérico do instrumento, mas como o agravo agora é clausular, isso pode ser afastado, ou mandado de segurança. então vai ser um erro do juiz em procedendo em tese ao se admitir a possibilidade de um juiz de admissibilidade. Então, veja, a mensagem dos legisladores é a seguinte, acabou esse juiz de admissibilidade. Por quê? Porque está seguindo a jurisprudência do STJ que vai se cristalizando no sentido de que não cabe ao juiz vedar o acesso da parte ao duplo galo de jurisdição. Ele deve encaminhar o processo para que seja o juiz de admissibilidade. Mas a minha pergunta é se o juiz fizer esse juiz de admissibilidade. Então, nós estamos aí com mais uma crise instaurada, está certo? Que deve ser... Sem deixar de considerar a correção parcial. Sem deixar de considerar a correção parcial aqui. Com reflexo punitivo. Com reflexo punitivo por inversão tumultuária do processo. O professor Abelar já lembra aqui mais esse aspecto. Bom, mais um tópico que me chamou a atenção foi a questão do preparo. O preparo, ele mantém o regime geral do artigo 511 do Código de Processo Civil. Sem trazer muitas inovações. Sem trazer muitas inovações. ...feita no ato da interposição do recurso. Bom, aí eu pergunto para os senhores e para as senhoras o seguinte. Mas existem muitos regimentos de tribunal de justiça que prevê a possibilidade da comprovação do preparo em momento posterior. Então, existem regimentos internos e tribunais que permitem essa efetiva comprovação anterior do preparo. Ao arrepio do artigo 511. Como é que ficaria esta situação? Eu acredito que a interpretação deve ser a mesma dada atualmente pelo Superior Tribunal de Justiça aplicando o artigo 511 na sua integralidade dizendo que nesse caso o regimento interno não pode dispor de forma diversa do que dispõe o Código de Processo Civil. Então, a comprovação deverá ser feita com a própria interposição deste recurso. Em matéria de preparo há uma inovação sim. Veja que a súmula 187 do Superior Tribunal de Justiça estabelece o seguinte é deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça quando o recorrente não recolhe na origem a importância das despesas de remessa e de retorno dos autos. Então, se conclui que dentro do preparo integra-se também o porte de remessa e retorno. É claro. Mas, veja só, o artigo 1020 inciso 3 faz uma ressalva a esse respeito. Se se tratar de processo em autos eletronos, os portes de remessa e de retorno não serão exigidos. É claro, não haveria sentido isso tendo em consideração que todo trâmite processual vai ocorrer internamente no sistema. E é o que nós torcemos para que ocorra mais brevemente possível aqui no âmbito do Tribunal de Justiça. Acompanhando uma jurisprudência predominante do Superior Tribunal de Justiça, o artigo 1020, parágrafo 1º do Código de Processo Civil estabelece, do novo Código de Processo Civil estabelece que a deserção poderá ser relevada se provado o justo impedimento e desde que regularizado o preparo no prazo de cinco dias. Então, veja, é a regularização por justo impedimento. Isso está consignado agora nesse projeto, isso era uma jurisprudência do STJ e aqui eu ressalto um exemplo disso, seria, por exemplo, a greve bancária, por exemplo. Mas, veja só o que que o Superior Tribunal de Justiça tem discutido. Seria considerado justo impedimento a falta de conhecimento sobre o valor do preparo? Esse é o tipo de alegação que nós poderíamos reputar como eficaz para que se provasse o justo impedimento? Então, primeiro que eu tenho que perguntar como é que eu provo que eu não sabia que o valor era esse? A presunção é de que estão publicizados os índices de preparo e, portanto, eles devem ser aplicados no caso concreto. A jurisprudência em geral tem entendido que o desconhecimento do valor de preparo não é causa justificativa, não é justo impedimento a justificar essa correção. Mas, existe pelo menos dois precedentes do STJ que reconhecem a alegação de ausência de conhecimento do valor do preparo como hipótese de justo impedimento, mas desde que seja feito dentro do prazo recursal e não após o prazo recursal. Quer me parecer que essa será a solução que deverá ser adotada porque exatamente esse é o entendimento que se consolida aí neste parágrafo primeiro. E o último, a última novidade a respeito de preparo que também não é nenhuma novidade porque petrifica ou cristaliza legislativamente um posicionamento do Superior Tribunal de Justiça é saber se o preenchimento equivocado de guias de preparo pode ser relevado. Muitos discutiram isso na jurisprudência e o coletivo Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento que inexistindo uma fé seria perfeitamente possível relevar-se essa situação de preenchimento equivocado dessas guias de custas para o preparo. Seria, no caso, um mero erro material. Bom, outro ponto que eu gostaria de chamar a atenção não sei como estou com o tempo agora, tem 10 minutos então vai dar tempo. O próximo ponto é o chamado recurso prematuro. Recurso prematuro. O que seria o recurso prematuro? Recurso prematuro é aquele que é interposto antes da publicação do acordo. Então, veja, antes que o acordo não seja publicado alguém poderá vir a interpor um recurso. Mas isso não é nenhuma novidade no nosso sistema. Isso é feito, por exemplo, na impugnação cumprimento de sentença antes do aperfeiçoamento ou apenhora muita gente ingressa já diretamente com impugnação cumprimento de sentença. Os embargos à execução não raras vezes são opostos antes mesmo da citação do devedor no processo de execução. Então, a pergunta que se faz é o seguinte, essas situações, inclusive esse recurso prematuro, deve ser compreendido como uma situação de intempestividade? Será intempestível? Veja que no âmbito do recurso especial, a súmula 418 do STJ diz que um recurso nesta situação, um recurso especial nesta situação, ele somente poderá ser conhecido se houver ratificação expressa daquele que interpôs o recurso. Então, há necessidade de expressa ratificação se o recurso especial for prematuro. Diante desta situação, a jurisprudência tem aplicado a mesma sistemática analogicamente, ou seja, qualquer ato que seja praticado prematuramente, não será reputado intempestível desde que haja uma ratificação. Então, há uma variação em vários setores. Só que essa questão parece que vai ser pacificada por um dispositivo específico, que é o artigo 218, parágrafo 4º do novo Código de Processo Civil, que trata exatamente dessa questão. Diz assim, será considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do prazo. Então, se nós seguirmos aí a estrita redação do legislador, a própria ratificação posterior, ela pode ser relevada, será desnecessário uma ratificação, porque agora o sistema trabalha com uma outra hipótese. Que hipótese? A hipótese de que não há uma intempestividade pela apresentação extemporânea ou antecipada de qualquer veículo de impugnação. Então, essa ratificação seria despiciente e, portanto, o verbete dessa súmula estaria sujeito a uma reanálise posterior. O último tópico que eu gostaria de tratar aqui, não foram tantas as alterações nessa parte geral, mas o último tópico que eu gostaria de tratar diz respeito à desistência do recurso. Em linhas gerais, o artigo 1011 do projeto, ele mantém a redação do artigo 501 e essa desistência ela pode se operar. Só que o 501 traz a seguinte locução, poderá ocorrer a qualquer momento. Então, hoje, no nosso sistema, a desistência do recurso, ela ocorre a qualquer momento. Isso tem levado à jurisprudência a discutir o que seria a qualquer momento. Só para dar uma ideia, o STJ tem entendido que qualquer momento diz respeito até o início da votação. Até o início da votação seria possível a desistência do recurso. Mas eu quero discutir um pouco mais sobre isso. O artigo 1011 do anteprojeto estabelece que ela poderá se operar até o início da votação. Olha só, então, o 1011 adotou um dos posicionamentos do Superior Tribunal de Justiça, mas não é o único posicionamento do Superior Tribunal de Justiça a respeito do momento no qual se pode operar a desistência. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Imagine que as partes compõem, apresentem uma transação perante o juízo de primeiro grau e nisso o recurso está em processamento, está indo a votação, etc. Não só pedem a homologação do recurso, como já manifestam a intenção de desistir do recurso interposto em função daquela homologação. A comunicação, entretanto, da transação e desta intenção de desistência só chega ao tribunal após concluída a votação. Então, a pergunta que eu faço é a seguinte, nesse caso, eu vou aplicar literalmente o artigo 1011 e dizer que não há mais possibilidade de se reconhecer a desistência do recurso porque ela só poderia se operar até o início da votação ou eu aplico decisão já lançada pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de entender que aí houve desistência, sim, mas essa desistência ela ocorreu antes do início da votação, entretanto, só pôde ser comunicado aí no caso concreto após o termo da votação. Então, o que valeu? Valeu a homologação da transação e a comunicação feita ao juízo de primeiro grau. Então, esse é um aspecto que deve ser levado em consideração porque o interesse das partes, na verdade, é a composição e encerramento do litígio. Outro aspecto. Esta questão de a desistência do recurso poder ser manifestada até o início da votação, ela não é pacífica no Superior Tribunal de Justiça. Existem precedentes no Superior Tribunal de Justiça que dizem o seguinte, olha só que interessante aqui, independentemente de se tratar de controvérsia repetitiva e essa é uma ressalva que o próprio código faz em matéria de existência recursal, mas independentemente de se tratar de matéria repetitiva, se a matéria veiculada no recurso for uma matéria de interesse público, pode-se configurar inclusive, quase beirar uma fé processual apresentação de um requerimento de existência recursal até o início da votação. Isso daqui já foi interpretado não poucas vezes, isso já foi interpretado não poucas vezes pelo Superior Tribunal de Justiça, desacolhendo o requerimento de desistência do recurso por reputar que a matéria é de interesse público e poderia ser aplicada pelos juízes em inúmeros outros processos, ainda que não se trate de matéria repetitiva. Então, veja, o dispositivo, no meu modo de ver, poderia ser melhor redigido porque ele parte do pressuposto de que essa questão já está fechada pelo Superior Tribunal de Justiça e me parece que essa questão comporta várias discussões, várias nuances que devem ser consideradas.